Existe uma outra situação, é que eles criaram uma coisa tão legal, eles criaram uma coisa tão legal, mas tão legal, que talvez venha alguém de fora e fale, eu quero aportar aqui, porque eu quero ser sócio de vocês, ou quero comprar essa tecnologia, ou quero ser cliente de vocês. Isso aí pode ser de alguém do mercado, e que a gente também traz esses profissionais, mas pode ser alguém da família, pode ser o avô, pode ser o pai, pode ser os tios, ou podem ser os pais desses alunos, que falam, vamos continuar botando investimento nisso, isso também deu super certo. E existe uma outra alternativa, em que ele chegou no final, não ganhou tração, não ganhou tração porque o produto não ficou atraente, ou porque as pessoas não tinham essa característica, ou porque, quantos motivos existem para que um negócio naufrague? E se acontecer isso, se o negócio naufragasse, o projeto não florescer, também deu certo. Porque essas pessoas, esses alunos, eles vão ver na prática, o como funciona o mundo. Então eles vão entender que não basta ter um sonho, é preciso ter metodologia, é preciso saber o que é contabilidade, é preciso ter uma gestão financeira equilibrada, não basta ter, como se dizia antigamente, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça.